Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau LC, LC, Toca, toca, que ela Ó bicho, valeu isso o el A irmã não sou teu fã Há tantas coisas na paz Sempre ouvi falar bem de você A inspirança sempre fala bem né E não chega no baile, não vê esse seta A boceta dela, bicho O grupinho de amiga começa a brigar Pra ver qual que vai me dar Eu não quero saber que essas futa é unida Eu só quero tacar pica Pega a visão que eu dele vai falar pra tu Pega a visão que eu dele vai falar pra tu É montar xera a caixão, tá querendo mesmo o piro É montar xera a caixão, tá querendo mesmo o piro É montar xera a caixão, tá querendo mesmo o piro Ah, o dj toque é putaria rola Os que achem que é putaria rola E a melodia pra todas é gostosa Vem pro baile na intenção de dar xota Vem pro baile na intenção de dar xota Bem, 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 rala pra você tá no chão Bem, 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 rala pra você tá no chão Bem, 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 rala pra você tá no chão E pra não dar caô, rasta pepeca no chão Rala, 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 pepeca no chão Vem jogando assim pra cima de mim, pra cima de mim Rala, pepeca no chão Vem jogando assim pra cima de mim, pra cima de mim E aí, senta a noite E aí, senta aí Quem não chega no baile na vicisseta A buceta dela pisca O grupinho de amiga começa a brigar Pra ver qual que vai me dar Eu não quero saber que essas frutas é unida Eu só quero tacar pica Pega a visão quando ele vai falar Pega a visão quando ele vai falar pra tu Pega a visão quando ele vai falar pra tu Pega a visão quando ele vai falar pra tu Pega a visão quando ele vai falar pra tu E vem pro baile na intenção de dar chota E vem pro baile na intenção de dar chota Vem, bem, bem, rala pra você tá no chão Vem, 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 rala pra você tá no chão Vem, 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 rala pro cê, tá no chão Vem, 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 rala pro cê, tá no chão Mulher sei que tem safada, e dá com tesão No avião sei que tem cretina, e dá com tesão E pra não dar caô, e pra não dar caô E pra não dar caô, rasta pepeca no chão E pra não dar caô, e pra não dar caô E pra não dar caô, rasta pepeca no chão Rala, 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 pepeca no chão Vem jogando assim, pra cima de mim, pra cima de mim Rala, pepeca no chão Vem jogando assim, pra cima de mim, pra cima de mim